No Meio da Taba Com o reggae da Bahia, com o baião De lua Gonzaga, não há lua argente ou não Como esse do sertão No Meio da Taba, dançar o jogo malongo Olha o tombo, a rede na beira do cerrado Que é pra gente dormir, dormir e sonhar Sonhar com a fruta madura Cai na cabeça, não esqueça Que tudo que vem do céu é sagrado Não é, ou não é No Meio da Taba tem, tem muito amor Canta um pé e geixá Sou que a tapa que batendo a gel vou apontar No Meio da Taba Pra ter a palma da mão No tambor No Meio da Taba Plotar a planta do pé O virada pro sol Regar todo dia Com o reggae da Bahia Com o baião De lua Gonzaga, não há lua argente ou não Como esse do sertão No Meio da Taba, dançar o jogo malongo Olha o tombo, a rede na beira do cerrado Que é pra gente dormir, dormir e sonhar Sonhar com a fruta madura Cai na cabeça, não esqueça Que tudo que vem do céu é sagrado Não é, ou não é No Meio da Taba Tem, tem muito amor Canta um pé e geixá Sonhe a tapa que batendo a gel vou apontar Badauá, badauá, uá Badauá, badauá, badauá Badauá, badauá, badauá Uá, uá, uá Uá, uá Uá